A Igreja do Evangelho Quadrangular e cada um de nós que está aqui, que já apoiou no primeiro turno o presidente Bolsonaro 22, reitem a seu apoio. Estamos aqui para dizer ao Brasil e a quem quiser ouvir que dia 30 de outubro nós votaremos 22. Contra a corrupção, contra a roubalheira, em favor de um Brasil livre. Deus, pátria, família, liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. Deus, Pátria, Família, Liberdade Pensamento 22